E a gente entra na terceira pergunta aqui que eu queria fazer para o doutor Natan, para a doutora Karina, é o seguinte, a lei 14.647, a nova lei descarta definitivamente o vínculo empregatício, gostaria muito que cada um dos doutores presentes desse a sua resposta, que eu acho que é uma resposta que muita gente está esperando. Bom, eu gostaria primeiro de me dirigir aqui a todos os pastores, todas as denominações, e tranquilizá-los, dizer para os senhores que, em absoluto, essa lei, ela não veio, ela não, ao ser aprovada, em absoluto, ela não tira, em hipótese alguma, a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício entre pastor e igreja. Não, eu até diria, e tenho dito isso, na verdade, eu já falava isso há muito tempo, eu já vinha falando há muito tempo, e apenas essa lei, ela veio a confirmar o que eu já defendia há muito tempo, e que, inclusive, eu, nos processos, né, que havia, eu usava isso como fundamentação, por quê? Porque era o que eu entendia ser o correto, e agora só se confirmou. Então, eu quero dizer aos pastores o seguinte, que a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, para você, pastor, que, quando sair daí dessa denominação que você está, depois de 30 anos, tá, for retirado de uma forma, digamos assim, violando seus direitos humanos, a sua dignidade humana, seus direitos personalíssimos, de forma humilhante, de forma vexatória, sabe? Desculpa a força da expressão, como quem chuta ali, né, como se estivesse chutando um cachorro morto, e diz, olha, enxotando um cachorro, olha, vai para fora, seu cachorro. E tem mais, você tem um prazo de três dias, desocupa esse imóvel aí, entendeu, que é da igreja. Vai morar onde você quiser, debaixo da ponte. Então, essa lei, ela veio para te beneficiar. Foi a melhor coisa que aconteceu em todo esse tempo. E aí eu explico por quê. Eu explico por quê. Porque, o que que acontece? Primeiro, eu vou fazer aqui uma introdução, para explicar o seguinte. Toda lei, quando ela é criada, estou falando de lei, tá? Essa lei, ela precisa, para a sua aprovação, estar em simetria com a carta magna constitucional, que é a Constituição Federal. Qualquer lei que, porventura, o projeto de lei que for ali colocado em pauta, ou até mesmo se passar pela aprovação, for sancionada, mas, de repente, estiver, não estiver em consonância, em simetria, obedecer ao princípio da simetria com a Constituição Federal, então, essa lei é inconstitucional. Ela é inconstitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que, uma hora ou outra, essa lei, ela vai ser derrubada, porque não pode desrespeitar ou violar a Constituição Federal. O que que acontece? Os deputados, autores do projeto de lei, que aprovaram essa lei, o que é que eles queriam? Eles queriam aprovar apenas um único parágrafo, que dizia, olha, a partir de agora, não tem mais vínculo empregatício entre pastor e igreja. E nós queremos, através desse projeto, que, no artigo 442 da CLT, seja a Cresc, que fala sobre quem tem ou não direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, tem lá um rol, mas não constava ali pastores, igrejas, não constava ali religiosos. Então, eles disseram assim, nós queremos que conste aqui expressamente. porque tem muitos pastores colocando igreja na justiça, buscando o reconhecimento do vínculo, tem juiz que concede, tem juiz que não concede. Então, nós precisamos que esteja aqui na CLT, porque, estando na CLT, agora pronto, não vai haver mais vínculo entre pastor e igreja. O pastor vai trabalhar aqui 30 anos, nós, enquanto igreja, vamos explorar a energia laboral desse trabalhador, vamos violar todos os direitos personalíssimos dele, da dignidade dele, vamos fazer com que haja um locupletamento, que é um enriquecimento dessa instituição, à custa do trabalho, do envelhecimento dele, e depois, quando ele estiver doente, nós vamos dar um chute na bunda dele, ele vai para fora, desempregado, sem ter lugar para morar e sem direito trabalhista. Então, observe, colocar apenas, inserir apenas esse único parágrafo nessa lei, era o mesmo que dizer isso. Ó, assine aí uma carta branca para nós, enquanto entidades religiosas, cometermos todo e qualquer tipo de ilegalidade, de violações contra os pastores. Essa era a carta branca que muitas igrejas queriam. Não agravando a todos, mas aquelas que tinham muito interesse com essa lei, queriam essa carta branca. Só que, não basta constar na CLT. A CLT está abaixo da Constituição Federal. E, para constar na CLT, tem que estar em simetria. Para ser aprovado e constar na CLT, tem que estar em simetria com a Constituição Federal. e foi aí, palhaço cristal, doutora Carinho, que aconteceu a mágica. Que aconteceu a coisa mais importante para os pastores, que foi o quê? Que foi o seguinte, quando viram que apenas a inserção desse único parágrafo violaria a Constituição, a carta magra do país, violaria. Nós não podemos dar uma carta branca para nenhuma instituição cometer qualquer tipo de legalidade. Dizer, não, não tem vínculo entre pastor e igreja, e ponto. Como assim? Não vai se estudar cada caso concreto? Não vai se avaliar cada caso? Não é? Então, o que acontece? Só vai olhar, por exemplo, como eu vi alguns deputados e até senadores, falando no dia que essa lei foi aprovada, dizendo, não, porque existem alguns pastores que esses pastores querem, esses pastores, eles muitas das vezes querem ver a igreja como uma empresa e se sentem no direito de ir e processar a igreja e buscar os seus direitos trabalhistas. Quer dizer, falando como se esses pastores, como se apenas os pastores, muitas das vezes, quisessem se passar por empregados não sendo empregados. mas em nenhum momento eu vi nenhum desses deputados ou senadores dizerem o seguinte, não, mas tem igrejas também que se passam como igrejas, mas mercantilizam a fé. Elas se passam como igrejas, mas não são igrejas, são empresas. Essas igrejas, elas são processadas porque dão margens na sua conduta, violam a previsão legal da CLT e por isso é que existem esses processos. Ou seja, isso é um comentário imparcial. Então, fala dos pastores, mas fale também das igrejas. E não foi isso que eu vi. Eu vi uma parcialidade daqueles deputados e senadores, mas porque muitas das vezes estavam ligados a muitas instituições religiões. Então, estão lá, como bem colocou a doutora Carinho, defendendo os interesses deles junto àquela instituição. Mas ninguém falou das igrejas. Eles colocaram o pastor como um aproveitador, aí entra ali como um religioso para fazer a obra de Deus, para ganhar almas, depois que ele trouxe essa igreja buscando direito trabalhista. Mas a igreja também, quando ela fez um contrato com aquele pastor no seu estatuto, que está lá dizendo que ela tinha que agir como uma instituição religiosa, sem fins lucrativos, e que esse pastor seria um voluntário, que ele não estaria obrigado a nada, essa igreja também assumiu um contrato social e jurídico, porque o estatuto é um contrato, e ela violou esse contrato. Por quê? Porque passou a estabelecer metas para esse pastor, oferecer comissões, caso esse pastor vendesse os objetos ali da igreja, começou a punir esses pastores em caso de não cumprir essas metas, começou a cometer várias arbitrariedades, vários abusos contra esses pastores, mercadejando a palavra de Deus, cobrando ingresso para a entrada no céu. Ora, e usando esses pastores que entraram ali com seu contrato originário, que era um contrato sim, de, poxa, quero ganhar almas, fazer a obra de Deus, só que no trajeto houve um desvirtuamento dessa finalidade. É isso que é desvirtuamento. Começou a ir por um outro caminho, um outro caminho, e esse pastor já estava ali e vendo o desvirtuamento, a comercialização, a cobrança, ele sendo tirado da sua autonomia de vontade, e ele não tinha o que fazer ali até o momento que ele começa a manifestar a sua discordância com aquilo, a sua insurgência, já é tratado como rebelde, como endemoniado, e o que acontece? Ou ele não suporta mais aquela situação, aquele ambiente hostil que ele passa a viver ali, certo? Em relação ao tratamento que a igreja passa a lidar, começa a colocar ele lá porque ele não concorda mais, então vai colocando ele no escanteio, não vai dando mais responsabilidade para ele. E aí aquele pastor vai adoecendo, adoecendo, adoecendo física e mentalmente, espiritualmente nem se fala, até que ou ele não aguenta mais, pede para sair, com a própria igreja porque ele já envelheceu, manda ele embora, manda ele embora. Ora, então, o que acontece? Aqueles que eram responsáveis por analisar essa proposta disseram, não, nós não temos como aprovar essa lei apenas com esse único parágrafo, precisamos acrescentar um outro, que é o terceiro, que diz, palhaço cristão, doutora Karen, está lá, na lei, mesma lei, que tudo que está, o disposto que está no artigo, no parágrafo segundo, não se aplica em caso de restar comprovado que houve um desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária por parte da instituição. Traduzindo em miúdo, falando aqui o português mais claro, para quem não entende o jurídico, gays é o seguinte, é como se a lei disser o seguinte, tá bom, vamos aprovar o parágrafo segundo, não tem mais vínculo entre pastor e igreja, mas tem o parágrafo terceiro, que está dizendo o seguinte, no entanto, se esse pastor conseguir comprovar que a igreja está agindo como empresa, está violando os direitos dele, que ele estava trabalhando ali como empregado e não como pastor, desviando a sua, a finalidade das suas atividades, então, o juiz vai sim reconhecer o vínculo empregatício. Resumindo, parece que está na doutora Carina, agora é lei, agora está na lei, o que eu já vinha falando e defendendo, pastor tem direito, pastor tem direito, pastor tem direito, pastor tem direito, e muitos até falavam, esse, esse cara é um louco, ele é um louco, ele está rimando contra a maré, ele está querendo advogar expressamente contra a lei, e eu, por exemplo, já vi em alguns, alguns processos, por exemplo, determinadas denominações em processo, pedir, sabe o quê? Para aplicar no pastor e até no advogado do pastor, multa por litigância de má fé, por estar advogando contra texto expresso de lei, ou melhor, contra o que não está na lei, ele não está na lei, e ele quer o reconhecimento de um vínculo para algo que não está na lei, multa nele, excelência, só que até hoje nenhum juiz aplicou essa multa de litigância de má fé, reconheceu essa litigância de má fé, pelo menos que seja do meu conhecimento, nunca, sabe por quê? Porque, na verdade, isso aqui era uma jogada que muitas igrejas tinham para pressionar esse advogado, certo? Para que ele recuasse naqueles processos e também fazer com que induzir aquele juiz, aquele magistrado a erro, achando que o advogado estava ali buscando, militando por uma causa, defendendo uma causa que não tem previsão legal. Agora tem. Agora está na lei. E antes não estava na lei, mas tinha toda a construção jurisprudencial, decisões reiteradas, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, que já havia decidido, sim, em caso de desvirtuamento de atividade religiosa voluntária, é para aplicar o artigo 3º da CLT e reconhecer o vinto pregatício do pastor. Só não estava na lei, agora está. Doutora Karine, resumidamente, pode-se dizer que o tiro saiu pela culatra? bem. não está na lei, não está na lei.